Está aqui, com uma liberdade, nós não aceitamos esse governo de ladrão, um ladrão que roubou o país, ele roubou e agora está voltando para o poder para roubar de novo. E esse é Alexandre de Moraes, cabeça de rolão, janeiro, o teu mandado está caçado, tá, eu sou cabeça de rolão, aqui é o Nacaxeira da cidade do Gazais, não tem o papá na língua. Pode, aqui nós estamos aqui, todo mundo brasileiro, estamos aqui a favor da nação brasileira, a favor da nação brasileira, vocês não veem, esse feriado aqui vai parar, aqui vai parar tudo. Mas não tem que ir para parar, aqui não tem que ir para começar, mas para parar ninguém sabe, só quem vai, só quem vai, só quem vai, não tem que ir para parar, mas você é Deus, é Deus. E aí galerinha, BR-116. Presidente do Tecu, é Jesus, é Jesus do Tecu aí, ó. Ó. Vamos lá. 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 Voltou. Voltaram, 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 voltaram aí, ó. Vamos lá. 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 Obrigado.